E um outro ponto que eu vou engatar aqui, que são novidades, que a Amazon está há dois anos e meio, a gente está evoluindo, está trazendo muita coisa. A gente lançou faz pouco tempo o app da Amazon de vendedor. Então, todo mundo já pode baixar para começar a vender. Então, todas as suas vendas, você pode confirmar envio por lá, você pode responder aos clientes. Fica muito mais fácil do que você está sempre entrando no notebook ou no desktop para isso. Então, baixe o aplicativo da Amazon. É uma ótima chance de você conseguir gerenciar a sua loja da Amazon de qualquer lugar. Então, isso também... Estamos trazendo cada vez mais soluções para deixar a vida do vendedor mais fácil também. Boa, galera. Vocês sempre pedem app, está aí? App neles para facilitar. Porque realmente, no Brasil, a gente tem... Acho que nos Estados Unidos também, porque o pessoal brinca que a segunda profissão de todo mundo, quando não é a primeira, é vender na Amazon, lá nos Estados Unidos. Todo mundo tem uma conta de vendedor na Amazon lá. E aqui no Brasil, a gente tem o costume também de ser empresários muitas vezes ou solitários, ou com dois, três funcionários só na operação. E aí acaba fazendo muita coisa pelo celular, no momento que a gente tem uma liberdade. Então, é bem legal isso.